Vamos falar de consciência negra, no meio de novembro, o dia 20, passado, era o dia da consciência negra, em homenagem a Zubi do Palmares, que morreu, nesse dia 20 de novembro, para me forçar o ano aqui, não dá, mas foi 1.600 e alguma coisa. Ah, faz redinha, mas começa uma grande luta, que é o da consciência negra. E o colégio, aliás, a unidade mais integral, o doutor Murilo Braga, em presidente Dutra, realizou o projeto alusivo ao dia da consciência negra, os alunos e professores do Murilo Braga, aqui de presidente Dutra. E aí o projeto da consciência negra foi apresentado ontem aos estudantes daquela casa de ensino. E a nossa equipe foi lá e mostra para você. A unidade mais integral, o doutor Murilo Braga, realizou uma programação especial em comemoração ao dia da consciência negra, celebrado no dia 20 de novembro. Durante o evento, foram expostas as amostras de atividades realizadas pelos próprios alunos, como painéis elaborados com informações sobre a história e a contribuição dos negros para a sociedade brasileira. Além disso, foram exibidos pinturas em telas retratando a cultura afro-brasileira, assim como apresentações de capoeira, danças e amostras realizadas pelos próprios alunos. As atividades foram realizadas no pátio da escola. No Brasil, o dia 20 de novembro é dedicado às celebrações alusiva ao dia da consciência negra, que visa reflexão sobre a inclusão dos negros na sociedade brasileira. E para comemorar a data em presidente Dutra, a unidade mais integral, o doutor Murilo Braga, promoveu diversas atividades, ressaltando a importância dessa celebração e reflexão sobre a cultura afro-brasileira, a história dos negros do Brasil e a luta contra o racismo. A data foi oficializada por uma lei de 2011 e é inclusive feriada em alguns estados e cidades. Ela foi escolhida para homenagear Zumbi, o líder do quilombo dos Palmares, que morreu nesse dia em 1695. Mário Caleb, aluno do nono anoar, que fez uma participação em uma apresentação da escola, fala da importância de trabalhar a questão da consciência negra na sala de aula. A importância de trabalhar isso aqui é que muitos alunos daqui não sabem a verdadeira importância, o verdadeiro sentido do dia da consciência negra. Muitos acham, ah, é só para enfatizar no dia que começou a ter isso, começou a fazer aquilo. Muitos não sabem a base do início, mas a base é uma maneira que vai um dia para nós pensar sobre o que aconteceu com os negros na parte do passado. É muito importante preocupar também na parte do racismo, onde aqui, até muitas vezes aqui tem uma parte do bullying do racismo, muitas pessoas já foram aqui para a diretoria. A maneira de ajudar é a maneira de melhorar a situação daqui da sala de aula e da escola. O objetivo é conscientizar os alunos sobre a importância da valorização da cultura africana e combate ao preconceito racial, como explica a idealizadora do projeto de consciência negra da unidade, a professora Solange Machado. Esse projeto, a gente realiza ele desde o ano passado, quando eu entrei aqui. Aqui na escola nós temos uma grande quantidade de alunos negros, então a gente trabalha o mês de outubro com as temáticas, né, todas essas temáticas que eles estão apresentando aqui é trabalhado em sala e o objetivo é que eles mantenham essa consciência, né, essa consciência de que a gente vive no século XXI, todas essas questões de desigualdade social, racial, por parte do racismo e do preconceito já eram para ter acabado, né. Mas como eles são jovens, a gente espera que futuramente eles, né, essa questão do racismo não exista mais na nossa sociedade. Ainda de acordo com a professora Solange Machado, é muito importante trabalhar a consciência negra na educação. É de suma, de suma, de suma importância, principalmente como eu estou falando, através da educação a gente quer mudar o futuro, né, e formando a consciência desses meninos agora, futuramente certas práticas racistas, certas palavras racistas irão deixar de existir. Então, é da importância então de construir e ofertar uma educação antirracista na escola? Esse eu acredito que seja um passo para se manter a igualdade social que a gente tanto busca, né. Nós já estamos aí com mais de 134 anos de desigualdade social por parte dos negros e o objetivo desse nosso projeto é realmente fazer com que práticas racistas como essas deixem de acontecer na nossa sociedade. E o primeiro passo é aqui dentro da escola. Jennifer Rayana, aluna do oitavo ano A, fala sobre a negritude nos dias atuais, principalmente com os jovens negros. Uma frase muito importante que eu não poderia deixar de citar, foi uma frase que eu ouvi. que ela dizia o seguinte, como é que eu vou andar desarmado se a arma que eles mais temem é a minha negritude. Isso faz a gente refletir, né, porque de acordo com dados que eu vi, né, o meu professor me falou que em 2022 a taxa de mortalidade de negros por policiais foi bem maior do que a de brancos. Para algumas pessoas isso não significa nada, foi somente pessoas negras mortas. Mas para algumas pessoas isso faz a gente refletir, né, porque é tipo, é uma coisa muito estranha, né, digamos assim. Outra frase muito linda é aquela que diz, se você não vê minha negritude, você não me vê. O evento aconteceu com a participação de alunos e professores da unidade integrada doutor Murilo Braga, que prepararam as apresentações para celebrar o dia da consciência negra. A aluna Nicole Araújo, do nono ano A, fez uma apresentação junto com outras colegas de sala, falando sobre o escravo contemporâneo no Brasil. Segundo ela, mesmo nos dias atuais, a escravidão continua. A escravidão moderna é um novo jeito, uma nova maneira de escravizar as pessoas. Antigamente as pessoas eram escravizadas pelos capitães do engenho, para plantar açúcar, para plantar cana de açúcar, arroz, essas coisas. Hoje em dia a escravidão é para saudar dívidas. Que dívidas são essas? As dívidas são de alojamento, passagem, alimentação, que muitas vezes são precárias, mas que são cobradas um valor exorbitante para que a vítima nunca consiga quitar essa dívida e seja mantida como escrava. Tem filme brasileiro, tem série brasileira, documentário brasileiro, que reflete muito essa realidade. Vocês podem procurar em qualquer lugar que vá aparecer essa realidade. Podem pesquisar em sites, blogs, na internet. Podem entrar na internet e vocês vão ver. A escravidão moderna de hoje em dia é super diferente, mas ao mesmo tempo é igual à escravidão de antigamente. Maravilha, parabéns aos alunos da unidade mais integral, doutor Murilo Braga, aqui em Presidente Duda, aos professores, especialmente a Solange Machado, em especial a Solange, por trabalhar essa temática e levar isso para a sala de aula, levar essas discussões para a sala de aula, porque é um grande passo, como ela disse na reportagem, é de suma importância se discutir essa questão do preconceito, desse preconceito besta, barato, vulgar, que ainda existe no meu país em pleno século XXI, nesses 523 anos. É um preconceito, porque do mesmo jeito que um branquelo, vamos dizer assim, sente dor, o negro também sente. O mesmo dinheiro que tem de um branco, o negro também tem. Quer dizer, os mesmos direitos, agora essa indiferença, Deus não criou cor, ele criou seres humanos. E aí precisa um cara se revoltar, lá o zumbi dos palmares, para surgir então essas lutas, essa tal liberdade. Que tal liberdade é essa? Deram-se uma tal carta de alforria, mas qual foi a condição de trabalho, de moradia, de escola para esses negros? Ah, vocês estão libertos. Não, era o tempo que estava mudando. E o Brasil é talvez um dos últimos países a libertar os escravos. E tinha gente que tinha escravo e disse que estava brigando por liberdade desses escravos, sendo que era dono de escravo, dono de negro nesse país. Lamentavelmente, a história, ela é manipulada, ela é manipulada. Mas parabéns aos alunos, parabéns aos diretores, professores do Murilo Braga por apresentar essa temática e levar essa discussão para a sala de aula.